Eu tenho um convite pra você que gosta de história em quadrinhos. Gosta de Maurício de Souza, turma da Mônica? Mostra a capa aí, tá aqui. Gosta do Ziraldo? Pererê, menino maluquinho, tanta história. Meu amigo Francisco Ucha estará lançando esses dois livros na nossa São Roque nesta quarta-feira. Que legal, hein, Ucha? Quarta-feira, espero vocês na Casa Isis a partir das 18 horas. Olha, e a Casa Isis é um espaço novo em São Roque, na Alfredo Salvetti, número 59, ex-conselho tutelar, ex-cartório eleitoral, um lugar bem legal. E você escreveu esses dois livros desses dois grandes caras aí, tem muita história, hein? Muita história pra contar. Eu escrevi, fiz uma entrevista com eles e a partir dessa entrevista nós fizemos esses dois livros. Olha, e você é um especialista em história em quadrinhos e tal. E você vai falar de outros temas lá também, né? Vai botar muita curiosidade. Eu quero conversar com as pessoas que forem, pra gente descobrir um pouco dos bastidores de como foi fazer esses dois livros e das curiosidades do Ziraldo, das curiosidades do Maurício de Sousa. Tem coisas curiosas pra contar. É isso aí, tá feito o convite, é nesta quarta-feira, tá esperando você lá. Aguardo todos vocês. Tchau, tchau. E aí